E nós tá do jeitinho que elas gostam, do jeitinho que elas gostam, do jeitinho que elas gostam E na quebrada é só girão de meio Bom dia Brasil, começando mais uma reportagem aqui pra vocês Aqui ao meu lado esquerdo está o comandante Peixoto, bom dia comandante Bom dia aí, bom dia a todos os telespectadores aí Comandante, a gente recebeu aí uma séria denúncia de um encontro que teve de moto aí nesse Natal, o famoso bolololo de Natal Então, como de praxe aí todo Natal, né, todos os moleques aí que tem uma moto, assim São mais de quebrada, né, eles começam a trocar as peças da moto aí, tira escape, retrovisor Tira inclusive a placa, né, pra tá dificultando o nosso trabalho aí E como de costume, né, mas esse ano não foi diferente Já conseguimos pegar um deles aí, conseguimos pegar uma moto É, essa motocicleta aqui, essa motocicleta que está aqui atrás da gente aqui A gente já até sabe quem é o indivíduo, já é um, vamos se dizer, freguês aí da gente, né Então, agora tem mais alguns aí, que a gente viu nas filmagens aí, tem mais uns nove por aí É, uma pergunta que o espectador fez aqui pra gente Tinha crianças envolvidas no meio disso? Sim, sim, entre os nove que falta aí, tinha papo de umas três crianças por aí Andando, inclusive, moto grande mesmo Não, não mini moto aí, né, como as pessoas conhecem Moto, moto mesmo, desse porte aqui E qual que são as medidas aí administrativas que vão ser tomadas nessa situação? Vamos estar recolhendo todas as filmagens das câmeras, inclusive vídeos que postaram aí na internet Estão rodando aí bastante Vamos estar pegando aí a cara dos indivíduos, as motos e vamos estar indo atrás, né Provavelmente vai estar diferente, barulho, uma característica, mas a gente vai estar conseguindo concluir com êxito aí Certo, comandante Nenhuma dessas motocicletas no dia aí tinha placa, né, pra dificultar, assim, a... Não, não, nenhum A situação dos mesmos, né, certo Mas com as filmagens aí, o rosto dos indivíduos que a gente vai conseguir Muitos deles é freguês nosso aí, como eu já disse, né Essa daqui já passou por muito aqui em nossos pátios Inclusive outras motos dele já puxamos pelo nome também Ah, não, mas ó, eu vou estar jogando aqui no ar aqui Qualquer coisa, pessoal, vocês veem a aglomeração de moto Liga pra 190, faz sua denúncia, é muito importante Porque ajuda o trabalho aqui dos policiais e acaba facilitando, né, o comandante É, nesse final de ano aí, o povo desce muito pras rodovias aí, inclusive pra roubar moto, né Aí rouba aí pra acabar com um dia só no Natal, aí eles já acabam com tudo Então a sua denúncia pode ser que seja uma moto roubada aí, por exemplo, entendeu Muito obrigado pelas palavras aí, comandante Eu desejo um bom serviço pra você e pro pilotão Nada E é isso, pessoal Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Tanda descalço no meu mundo, milho de juju Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Seguinte, tamo aqui no GTA V, mano Trazendo mais videozão de vida real pra vocês daqui de Naipão E no videozão de hoje, rapaziada É o seguinte, mano Pra quem não sabe aí, no videozão de ontem, mano Eu acabei perdendo minha moto pros Rokan, certo? Os Rokan me grudou ali Acabou prendendo minha moto toda de chavada, certo, rapaziada? E agora, mano, eu tô... Vou passar aqui no Lava Rápido Vou pegar o Ricardo E vou tá descendo lá pro Pátio da Polícia, rapaziada Pra ver se eu consigo tirar minha moto ainda hoje, certo? É certeza, mano Eu vou tentar tirar Mas eu acho que não vai dar pra tirar hoje Por quê, rapaziada? Eu tenho que pagar a diária O banco foi preso ontem Aí já conta uma diária Hoje já conta outra também E eu tenho que pagar o guincho, rapaziada Eu acho que eu vou ter que levar as peças dela também Pra tá montando ela lá dentro do pátio, certo, rapaziada? Tem que montar a moto lá dentro do pátio Não sei, mano Eu vou descer agora lá pro... Pro pátio da polícia E vou ver se eu consigo desenrolar lá, né? Certo, rapaziada? Mano, pra você que... Não me segue ainda no Instagram Vai tá na descrição, rapaziada Mas, mano, falta menos de 500 seguidores Pra nós tá batendo... Ô, fi! Trabalho aqui é bom nada, né? E aí, gente de fino Achei que você não ia vir me buscar aqui, não, cara? Entra aí logo, moleque Só vem você trabalhar hoje, hein? Só, mano Todo dia é a mesma coisa, cara Meu único funcionário Não é à toa que ganha mais, né? Ah Pô, que meu bolso adora É, e não pode falar pros caras, né? Não pode, mano Rapaz, ô, mano Os caras prenderam minha moto, mano Caso caiu só pra mim, né? De novo, mano? Ah É normal, né? Rapaz Ele é cliente, já Todo mês é isso Já chega lá, dá um abraço Num atendente do Petran, já Você fala Opa, mano Tava demorando Ele vai falar Opa, tava demorando pra você vir, hein? Cara, já tava com saudade Não é, cara? A gente até oferece café Quando você chega lá É, mas, mano Parece que os caras Eu vi aí no Face Aí os caras Os caras tá atrás, hein? Eu vi lá também, mano Os caras prenderam mais de 300 motos aí, mano No bulululu de Natal, mano Você é louco? Os caras tá com, parça Os caras tá Na bota pra vir empreender Também fez Esse Natal foi demais, hein, parça E o amigo Rapaz, mano Mano, aqui na rua, aqui, mano Tirou logo o escapamento do carro, mano Fazer um barulho Foi nada Foi, mano Poxa, rapaz O bagulho tava louco aqui Lá na quebrada, lá, hein? Rapaz Eu tava comendo E ninguém tava vendo Eu tava comendo E ninguém tava vendo o bagulho, mano Mas aí, rapaz Vamos encostar ali, certo? Ricardo vai fazer a boa aí Que eu tô duro, parça Tô sem dinheiro, viado Tá sem dinheiro? Beleza, mano Tô sem dinheiro Deixa eu encostar aqui, mano E o Santanal Acho que já ia ficar também aí Que o bagulho não é legalizado É, mas vai vir pegar a moto E deixar o Santanal Deixa eu encostar aqui, rapaz Trouxe as peças, mano Não, mano Tem que ver aqui Primeiro se vai dar pra liberar Essa moto ainda esse ano, parça O Santanal tá na bala, rapaz Uma coisa é o portão aqui, mano Eu tô pulando alto Deixa, deixa, deixa Olha lá Tá tendo logo a reportagem, parça Será que não pode entrar? Vamos voltar pro take aí Volta pro take aí Então é isso, né, comandante Aqueles indivíduos lá Então vão acabar sendo penalizados aí Pela polícia Pelo bolorô de Natal aí, né Como eu já tinha dito aí A moto de um dos freguês aí Nossa, já foi presa, né Tá aqui E vamos tá esperando aí Pra tá concluindo com êxito aí As próximas Vamos tá indo atrás Já tem muitas aí ainda Essa daqui, comandante Essa daqui Ela foi estimada em quantos mil reais Em multa aí Ah, tem que puxar ali certinho Mas vai ficar caro, viu Vai ficar quase o preço dela aí Pra tá saindo Olha lá, Ricardo Olha lá Tem toda a fuga Fora o sinal, entendeu É bom assim, né, comandante Então Muito obrigado pra você que assistiu Tenha um bom dia aí Fui 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 do nariz do repórter lá, viado Aí, certinho aí Certinho Beleza Vou colocar lá no ar a reportagem lá, beleza Beleza Fica alguma novidade aí Manda pra nós aí Beleza Põe da polícia militar, hein Opa, meu patrão Fala, senhor Você precisa Poxa, eu vim tirar minha moto O que eu preciso Tirar minha moto daqui Que moto? Essa ali? Não Aquela dali, ó Aquela dali, ó Que tá na frente da viatura ali Olha aqui, aqui Cheguei a freguês aí, ó Freguei Olha lá aí, cara O que que adianta? Os caras pegam eu parado, parça A moto tá aqui O que adianta? Não, o que que adianta? Dar de XR1 e tomar pele pra 160 A moto tá aqui Aí não dá, né? Aí não dá, né? Vou chegar Eu pego um pouco de uva, viu? Pega lá Pagou lá Você trouxe... Já pagou já os débitos já? Não, vem aqui e vê Já pagou tudo? Vem aqui e vê Ah, então você não veio tirar Tem que puxar lá pra eu ir ver, né, chefe? Deus me deu duas bolas Nenhuma é de cristal Não tem como adivinhar Quanto de débitos tem É? É Sempre de bochada aí Sempre com a moto aqui dentro Ai, ai Agora os caras tá de Tiger, ô Ricardo Pra quê? Pra sobrar Pra sobrar da curva, é? Entrei no face deles E eles estavam assim, ó No face lá, mano Solicita apoio Ai, ai Puxa lá pra você, moleque Puxa lá Faz um favor lá, vai Quer beijar meu parceiro aí, louco? Aí, cara Cuidado, hein É, mano Tá muito estranho esse cara aqui Olha lá O que vocês estão falando, hein? Falando o que, rapaz? Faz favor aí, louco Pode dar um desacato Desacato Vai, leva na espressão então aí Vai, bonzão Fala no microfone aí Manda rima Vocês é muito folgado aí, ó Dá pra ainda ter ver os caras Tudo debochado Mas na fuga sobra na curva Isso que não pode Isso que não pode Eu pedi um desculpa Porque eu aprendi a moto Que é do trabalho dele Ai, ai Pegou no esparado? Mas a moto tá? Pegou no esparado Pegou no esparado A moto tá? Você não toca Pegou no esparado Neste trabalho é pra isso Neste trabalho é pra isso Exatamente E eu também Pra trazer ao seu lado Aham Não fica não Outra moto fica Mas não tá falando Olha, tá vindo lá Esse também é engraxate Opa, mano Ah, é Fica aqui, ó Meu patrão Para de escândalo aí Cês três aí Coloca uma coleira aí Nesse policial aí, tá? As multas aqui Tá tudo marcada aqui Deu total de 8.700 Tudo Tá, porra Compatio, tudo De guinche Que guinche é? Cinco mil de guinche Tá, porra Metade veio pra mim Tá tudo aqui, ó Está tudo marcadinho aí Não sou eu que faço Só Daí, que nós paga Daí, vou lá apagar Eu falo que aconteceu aí Já era Daí, que eu vou pagar lá Não dá pra tirar ela ainda hoje não, né? Tem que trazer as peças pra montar É, tem que trazer Vai ter que trazer escape Trazer tudo Vamos lá, vamos lá, Icar Tirar essa moto aqui ainda hoje Vai lá, menino Tá pousada aí No Santana, o verme Rapaz Aqui, ó Pra você aqui, ó Manada, mano Rapaziada Vou encostar ali Num banco ali, mano Vou tá pagando essas multas Mas acho que o dinheiro Não vai cair hoje, certo? Mas vamos ver, né, mano Só paga no banco O bagulho, viagem No Brasil? Hã? No Brasil tem um ali em cima, mano Vamos lá, então No Banco do Brasil Caralho, mas o policialzinho Folgado, hein, tio Pensou que eles iam abaixar a cabeça Ah, esses caras aí na frente da PV, mano São todos engraxados São uns bonzão É foda, rapaziada Vamos encostar no banco ali Certo, rapaziada? Acho que não vai dar pra tirar a limousa Hoje do pátio, mano Mas não vai pagar ali Vamos ver o que que dá Pode crer, já já eu volto aí com vocês E marcha, mano Paguei o Ricardo Mas acho que não vai cair hoje, não, mano É, era boleto, né? Ô, mano Cê já escutou aquele som lá, parça? Eu não vou conseguir colocar aqui no celular, parça Nossa Nossa, cult Cê já ouviu essa, parça? Mano, é de um carinha aí, mano Começa mais ou menos assim, né? Nossa, cult Nossa, cult Nossa, mano Vou pegar um painel lá do... Nossa, rapaz Mano, eu vou colocar um som no Santana, rapaziada E só vai tocar essas músicas no vídeo, mano Só trap, né? Oxe Nossa, cult Mais um hit Mais um hit Mas é, rapaziada Apaguei ali os débitos da moto, certo? Mas é o seguinte, mano Não vai dar pra tirar ela hoje Amanhã cai lá no sistema deles lá E eu tenho que levar as pessoas lá pra estar montando a moto E é isso, mano Mas é, eu vou estar encerrando o videozão por aqui, certo? Se você gostou, deixa o like Compartilha as redes sociais, rapaziada E é nóis